Qual o tratamento da sua sogra com você antes e depois do casamento? Vale a pena casar? É pra eu responder. Presta atenção. A verdade. A verdade. Antes era um café toda hora, cuscuz, hoje nem água me oferece. Cuido tão bem da minha aliança que prefiro deixar lá em casa toda vez que saio na rua pra não ser roubado. Olha pra isso, isso é um sujeito... Isso é que é uma prova de amor. É de amor, se tu sair um dia sem essa aliança... Quem já traiu, levanta o pé. Levanta o pé, quem já traiu. Ai, câimbra, 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 câimbra. Excelentíssimo doutor boneco. Continuo solteiro ou devo me casar? Peraí. Aí tem um questionamento, tem um questionamento. Sua vida está tranquila e você está achando ruim? Case, você vai ver o que é uma vida tribulada. Mestre da genialidade, se pra Carla, todo homem não presta, por que ela está com você? Eu, que momento foi que eu falei? Por quê? Que homem não presta, velho? Por quê? Eu vou ficar de zóia aberto com ele. Mestre do universo, minha namorada tem a digital cadastrada. Devo tirar? Lógico. Inadmissível isso. Oh, meu Deus. Eu não tenho a tua... Tu tem o quê, Carla? Que tua cara não desbloqueia mais nada aqui, Carla? Eu tenho a minha. Boneco, Carla parece com a gaga de Leus. Uh. Quando é pra ela responder, gagueja e grita. Tu fala... Foi por quê, Caio? Responda aí, filha. Gagueja e grita, porque é o que tu presta. Carla, se o homem não manda em nada... Tu fala, né? Não pode se divertir e só tem obrigação. Qual é a vantagem do casamento? Fala aí. Vocês ouviram isso da minha boca? Toda hora tu faz isso aqui. Que o quê? Bora? Qual a vantagem? Eu falo que eu... Qual a vantagem? Grande Excelência, queria saber se você já pulou a cerca do curral. Cuidado com a Carla. Por que cuidado com a Carla? E... Qual a pergunta é a resposta? Vou responder. Esses dias atrás, eu fui obrigada a pular a cerca, porque o boi correu atrás de mim. Que boi! Boneco, qual é a vantagem no casamento? A vantagem? Você confundiu a pergunta aí. Quem não tem ligação, uma coisa com a outra, né? Não tem, não. Eu quem tem desvantagem, é só tem desvantagem, eu a vantagem. Só, só. Aqui é a vantagem. Minha esposa brigou comigo sem razão. Normal. Briguei com ela e ela brigou comigo porque eu briguei com ela. Lógico. Ela não brigou sem razão. Você acha que você tinha na razão que não precisava ela brigar, mas lógico que ela tinha razão. Boneco, minha mulher tá toda carinhosa comigo hoje. Será que ela aprontou algo errado? Com certeza. Ou aprontou alguma coisa ou tá querendo alguma coisa. Não, e essa... Dos dois, um. Tu pode deixar falar porque essas atitudes são vocês. Quando faz alguma coisa de errado, fica dando mãozinha com a cara assim. Fique ligado. Porque quando a gente casa, tudo muda. É assim, véi. A ilusão vem feita desde o ficar. Aí vai iludindo, você namora. Vai iludindo, vira noivo. Vai iludindo, casa. E aí já foi. Tudo muda a partir do momento que casou. Boneco, meu namorado, assiste seus vídeos e agora só quer casar depois de 15 anos. O que eu faço? Espere, porque ele tá certo. 15 anos é apenas o começo. Ele ainda não lhe conhece direito. Ele ainda não sabe quem você é. 15 anos é a hora que você tá começando. Guru dos gurus. Líder maior. Minha sogra já me deu dois perfumes. Eu estou pra me casar. E aí? É golpe. A minha sogra também puxava meu saco do jeito. Depois, meu filho. Nem um cafezinho, eu não acho mais nada. Mestre boneco, já marquei a data do casamento. Não vejo a hora. Qual conselho você me dá? Ele não vê a hora de casar, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai na fé, é bom pra caralho. Depois na conversa. Fui na casa do Tinga. Tinga não estava lá. Tinga tano ou não tano é a mesma coisa de Tinga tá? Olha aí, ele está de baixo. Não, mas a mulher de Tinga tano é a mesma coisa de Tinga teno. Tinga teno ou Tinga tano. Bispos dos sábios. Na Black Friday, você vai dar um kit de banho à Carla? Não estou pedindo nada pra ninguém. Pra estar me dando um kit de banho. Eu falei alguma coisa? Não estou entendendo. Não está aqui essa ignorância. Não adianta. Eu vou jogar meu dinheiro fora. Não usa mesmo. Majestível guru. Minha namorada não gostou dos brincos que deixei no carro pra ela. O que eu faço? É soço. Véi, mulher é um bicho muito ingrato, véi. Já pensou se eu deixar um brinco no carro e tu veio lá? Tu fala que não gosta. Se fosse meu, você estaria na minha... Oi, boneco. Lembra de mim ainda? Pois eu lembro exatamente daquela noite. Ela chega e botou uma carinha de cansada, tá vendo? O carro dela quebrou e ela estava indo andando na direção da... Que noite é essa? Eu dei uma carona. Eu dei uma carona. Quando eu falar, você responde. Eu dei uma carona. Eu dei uma carona. Eu saco, que mergulho. Obrigado.